Rush 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 Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos... Neste momento Guilherme teve dúvida se estava olhando para a câmera certa ou não Infelizmente ele errou durante o vídeo todo E será esse olhar torto que você terá que aturar durante este conteúdo? Este é um desafio Será que sua mente consegue suportar tamanha desorientação ocular? Continue assistindo para descobrir Vamos fazer algo diferente? Eu quero fazer aqui um pequeno jogo Assim como nós estamos fazendo lá no canal do Rabisco A gente tem o Retardo Falado, onde eu estou ali com o Doug Lira e o Leonardo Amaral fazendo umas brincadeiras Eu quero trazer um pouquinho disso pra cá, pra esse canal também Só que aqui eu quero tentar desenhar de cabeça e ver o quão próximo eu consigo chegar Dos designs originais de alguns personagens que vocês sugeriram pra mim lá no Twitter Em meia hora teve mais de 100 sugestões Então vou ter uma gama muito ampla pra escolher Mas eu queria que o jogo tivesse aqui um certo desempenho pra isso Eu fiz duas categorias aqui de personagens Um mais fácil, o outro mais difícil E na verdade, né? É a minha proximidade com esses designs Vamos ver o que que acontece Eu vou escolher o meu primeiro personagem baseado nas suas sugestões agora E a primeira sugestão que eu peguei foi a da Carol Pompis aqui Que falou pra eu desenhar o Titã Bestial de Shingeki no Kyojin E eu assisti faz pouco tempo E eu diria que é um personagem fácil Porque eu andei vendo ele bastante Vamos ver o que que acontece, né? Eu vou começar primeiro com a camada de rascunho aqui Eu vou me permitir um pequeno rascunho Eu sei que a cabeça dele é a parte mais pequitituxa do bicho, né? Porque ele tem ali um tronco exageradamente grande Algo mais ou menos assim, né? Ele tem os braços mega compridos Eu vou fazer ele numa pose bem normalzinha Ele tem uns bração assim gigantesco, fino Tem uma mãozão grande também Eu vou diminuir um pouquinho ele já aqui Vamos lá É, tem umas mãozona E tem umas pernoquinhas Eu sei que as pernoquinhas dele tem um negócio assim Meio feminino, não é? Se você parar pra pensar Mas é uma estrutura um tanto quanto normal, na verdade Compartilhada entre ambos os gêneros Vamos ver aqui o que que acontece Tá meio torto, né? Vamos lá Ok Algo assim Ó, você provavelmente aí tá vendo o personagem, né? Eu não faço ideia, mas Vamos ver se eu consigo chegar próximo Eu sei que a mão é gigante Eu não sei se a mão chega a tocar o chão Ou se ela fica quase nessa iminência Mas eu vou fazer algo assim Agora, aquela parte dos pelos e tudo mais É onde a confusão começa Esse bicho tem orelha? Tem que ter, né? É quase um macaco É um macaco, né? Praticamente, né? O titã bestial Vamos ver Ok Eu acho que aqui O esboço até que tá Até que tá decente Eu diminui um pouquinho a opacidade E vamos ver o que que dá pra fazer aqui Eu vou aumentar um pouquinho o zoom E vamos lá A cara dele Caramba Ele tem uma franjinha, não tem? Eu acho que é algo assim Tá E aí tem a cara dele Ele tem barba É como se fosse uma barba, né? Aqui assim No rostinho dele Tá ficando ótimo Tenho certeza E aí aqui o cabelinho é É um pelo, né? Ele tem o pelo Ele que cobre ele Ele tem orelha, né? Eu não sei Eu acho que tem Eu acho que é uma orelhica Na verdade, eu acho Vamos fazer aqui uma orelhica Bem petriquitinha mesmo Tá Aí ele tem os olhos Né? Dependendo do momento do anime Ele tem só aqueles Aqueles pontinhos vermelhos Assim, né? Só aquela bolotinha de De olho malvado Não, né? Temos aqui o Zequia Vamos lá Eu acho que é algo assim Agora o nariz Eu sei que a boca é comprida Eu sei que a boca é bem É bem grandona, né? De fora a fora Isso não tá parecido Os dentes são afiados, né? Ele tem os dentão meio É... Ok Ok, eu acho que É... Agora tá ótimo Não é? E o nariz Ele tem o nariz de macaco mesmo? Assim? Eu fiz só um... É só um chimpanzé isso aqui, né? Tá! Ok Ok, eu acho que Tá parecido, né? Ok Vamos lá Vamos fazer uns pelinhos Aqui em volta Diminuir ainda mais Essa opacidade Vamos aumentar um pouquinho Esse brush aqui Porque eu não quero ficar Tão... Tão pequenininho aqui Essa parte do corpo A gente pode ter Um pincel maior mesmo E... Eu sei que o pei... O pei... O peitoral Eu sinto que Essa barba dele aqui É maior Essa... Essa coisa aqui, né? Ah... Eu acho que é algo assim Minha mãe, hein? Tá, eu vou fingir que é isso Beleza No peitoral O que a gente vai ter? A gente vai ter... Tem um negócio Meio... Meio super saiyajin ali, né? Meio... Super saiyajin Digo... Né? Aquela outra versão lá Super saiyajin 4 É o 4? É o 4, né? Isso aqui não dá certo E aí tem uns abdômen aqui também Eu acho, né? Eu lembro dele ter um... Um six pack aqui nesse... Nesse grande corpo Ou será que eu tô viajando total, né? Eu não sei Agora... Agora que é o território difícil Ok Eu acho que é algo mais ou menos assim mesmo Agora esse cara tem mamilo? Eu vou botar o mamilo porque... Não, não tem Não é possível Tem alguma chance desse cara ter mamilo? Eu acho que não Ombigo? Também não faz muito sentido, né? Mas... Vamos pôr, né? Vamos pôr o umbigo aqui nesse bicho E eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele não é um bicho tão complicado, né? Ele é... O design dele é mais ou menos simples Acho que a questão maior são as proporções mesmo O tamanho da cabeça Com o tamanho do tronco O tamanho das pernas e dos braços, né? Vamos ver se eu consegui acertar isso Ou se eu estou completamente enganado Eu não faço ideia Mas... Eu coloquei aqui como se fosse um personagem fácil Porque eu... Eu tenho uma memória bem recente dele Vamos ver se eu consegui acertar mesmo A princípio... Vamos terminar aqui só então os... Os pezinhos? Algo assim? Não é, ó... Fazer uns dedinhos Um dedo meio pra dentro É, mas... Me culpe O pé dele... O pé dele também não tem pelo, né? Eu acho que o pelo deve acabar mais ou menos aqui, assim Certo Os bração Vamos puxar aqui uns... Umas linhasinhas mais... Soltinhas também Beleza E a mão... A mão eu acho que ele tinha tipo pelo aqui em cima da mão E... Provavelmente algo assim Tá Aí a mãozão dele tem uns dedão compridíssimo, né? Com as unhas bem afiadas Algo assim E... Acho que dá pra fazer... Acho que dá pra fazer assim mesmo Tá ótimo Vamos fazer algo parecido aqui desse outro lado É um pouco apressado, mas eu acho que... Tá batendo Não tá... Não tá certo Não tá certo, mas também não tá horrível, né? Vamos comparar então? Deixa eu ver aqui Eu vou procurar uma imagem do Z Que vê o quanto que eu acertei aqui No Titã Bestial E tá aqui a comparação lado a lado do... Gostei, eu gostei A proporção do corpo eu acho que eu acertei bastante Eu não lembrava que ele tinha ali Essa parte inteira do tronco, né? De fora a fora exposta Eu imaginei que era só... Bom... Eu fiz... Eu fiz o Dragon Ball ali mesmo, né? A barba dele era muito maior Eu fiz ela bem menorzinha ali E... Né? Essa parte aqui em cima do peito Mas eu acho que a proporção... É, a mão dele também é bem menor Do que a que eu fiz ali Mas no geral Eu acho que... Ok Até que eu fui bem, né? Me diz aí Eu acertei bastante Você achou que tava perto? Você achou que tava mais parecido? Antes de... Da... Da comparação? Hum... Vamos pro nosso próximo personagem então Onde eu vou escolher uma sugestão Mais difícil pra mim Algo que eu tenho mais dúvidas Na hora de fazer E vamos ver o que acontece Eu já consigo ver nesse daqui Que acho que um dos maiores pontos de diferença foi A orelha era comprida, né? E eu não lembrava que ele tinha essa orelha pontudinha E também eu tirei completamente o nariz Né? Que ele tem o narizinho O narizinho pontudinho pra cima Mas ele ainda tem o nariz E eu fiz um nariz bem mais símio nele Eu vou me considerar aqui Que eu fui bem Eu fui bem pra mim Já selecionei aqui o nosso próximo personagem De um nível mais difícil E a sugestão é do Gabriel Wagner O Kubawara E foi neste momento Que Guilherme não reparou Que tinha falado o nome do personagem Com as sílabas trocadas Igualmente ao seu olhar torto Durante este vídeo Ele continuará repetindo o nome De forma incorreta Até o final Será que você consegue também Suportar este tipo de infortúnio? Veremos a sua força no final deste vídeo De Yu Yu Hakusho Eu assisti Yu Yu Hakusho Acho que duas vezes na vida Eu sei que é do mesmo autor Do Hunter x Hunter Então eu acho que eu tenho Algum 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 capacidade De reproduzir o personagem Eu sei que ele tem aquele topetão Daquele estilão Muito louco Japonês lá Dos bully de escola do Japão Ele que tinha uma espada Não é? Uma espada de energia De fogo De sei lá o que Hum Vamos lá então Eu vou me permitir novamente Um esboço aqui Então eu vou fazer aqui Uma cabecinha Fazer algo mais ou menos assim E aqui eu vou tentar fazer uma pose Uma pose épica Para este personagem Algo Algo mais ou menos assim Sabe? Bem de cima assim Uma visão maneira Isso é uma questão que eu Normalmente erro Tá? É algo que eu preciso aprender Esboçar assim é bom por causa disso A gente começa a perceber Alguns desses pontos Que a gente precisa dar uma melhorada Ok E eu quero fazer Ele com aquela Com aquela espada Espada maneira lá Então eu vou fazer esse braço aqui É... Com uma mãozinha assim E aqui a gente pode fazer um... Apesar que está passando por cima do pé dele Vou fazer ela mais aqui assim Beleza É isso que eu lembro do personagem Pelo menos E aqui ele vai Yusuke maldito Era aquele clássico Antagonista Que vira Um amigo do personagem ali Né? Pelo menos é o que eu me lembro Acho que eu só assisti o começo De Yohaku Show E eu lembro de ter visto Na televisão também Uma das lutas dele lá Com o Toguro Eu lembro disso Mas é um anime Que eu queria ter assistido mais Viu? Porque o negócio é muito maneiro E é do... Do cara do Hunter Né? Então... Tá Acho que esse pé aqui Dá pra... Pra vir um pouquinho mais pra cá E a gente já encerra o nosso rascunho Uma orelhinha aqui Eu sinto que ele tem a cara Meio redonda Eu vou fazer o Johnny Bravo Vocês vão ver Ok Tá Pronto Rascunho é isso Vamos fazer uma outra coisa aqui Agora então Eu lembro que o... O Kubawara Kubawara Tem uma cara de mal assim Ele tem uma costeleta Agora vai ter Né? Eu tô tentando também Reproduzir o estilo Mas eu acho que eu vou falhar Um pouco mal aqui Hum... Eu acho que isso aqui Tem a cara dele Bom, é isso que eu lembro Ele tinha a cara comprida Mas ele não tinha a cara tão máscula Né? Ele tinha uma cara compridona Assim É isso que eu me lembro, pô Deixa eu ver É... Eu vou fazer assim Vai ser... É isso daí É isso que eu tenho Eu acho que o topete Era um negócio meio assim Meio pão francês, né? Uma coisa mais ou menos Desse jeito E... Ele tinha um uniforme de escola Só? Era só isso? Só que era azul Não era azul? Eu diria que ele tem Aquela roupinha de uniforme mesmo Pelo menos é também O que eu me lembro Vamos fazer umas rugas Rugas não, né? Na roupa a gente tem dobras Rugas é na cara Tá, vamos fazer aqui Algo assim Funciona também Pra cá É isso aqui, né? Não Não tem nada a ver, né? Vamos lá Esse é o que eu escolhi ali Que eu achei mais difícil Assim, no sentido de Ser um personagem Que eu vi muito pouco também É outro... É um anime que eu assisti Pouquíssimo Comparado com... E engraçado A maioria das sugestões Foram um personagem de anime Viu? Tô achando que muito otaku Nesse negócio aqui Bom, vamos aproveitar isso, né? Vamos desenhar aqui De cabeça o que... O que conseguirmos Desses personagens Essa pose dessa mão aqui Tá horrível Mas é o que a gente vai ter pra hoje Ok? Deixa eu fazer umas sombrinhas aqui Só pra gente ter um pouquinho mais de... De contexto aqui Contexto de iluminação Aqui é uma mãozinha Tenebrosa Certo E a espadona de magia dele Eu acho... Eu acho que era algo... Eu não sei se ela tinha... Será que ela tinha um negócio assim? Eu vou fazer como se tivesse Como se tivesse uma base assim maior Ok? Eu acho que isso aqui tinha um contorno duplo Na verdade Vou fazer um... Um interno aqui também Só pra ter alguma coisa Vamos fazer aqui, ó A calça pra ele Querendo ou não A roupa dele até que é bem simples, né? Ele não é um personagem Com muitos detalhes, né? Vamos fazer aqui Esta outra parte da calça E ele devia ter um sapato Sei lá, né? Normal, né? Um sapato preto Eu lembro o Leório, né? A estrutura do corpo dele É o cara altão, né? E com a roupa um pouco mais social Eu diria Ok É isso aí Esse é o meu... Cubauar Cubauar Ele tinha... Será que era sobrancelha? Deixa eu tentar sem sobrancelha Não, ele tinha sobrancelha, sim Ok, é isso É isso O meu é isso Vamos comparar, então Deixa eu ver aí O que que... O que que aconteceu E tá aqui A imagem verdadeira Olha Eu não tava tão longe Mas eu errei muita coisa Nossa Muita coisa tá diferente Quer saber? Eu vou tentar arrumar um pouquinho ele Eu vou aqui, ó Focar no rosto Eu acho que o rosto... Nossa, eu errei A roupa dele é largona, né? Mano, não tem nada a ver Tá vendo? Ó Isso eu acho que é um ponto Muito interessante, pessoal Pra vocês verem, né? Como tá nos detalhes A maioria dos elementos Que a gente reconhece Logo de cara, né? Nos personagens Eu consegui pegar ali O mais ou menos Do personagem, né? Mas se você for ver Realmente ali no No pente fino Tem muita coisa que eu deixei Ele tem um olho Mais triangularzão Aqui, ok Até que eu tô Mais ou menos Dentro O nariz dele Era mais Pontudinho, assim Estilinho Mangá, anime mesmo O beijo aqui Eu acho que ficou Ficou interessante até Mas ele tem um rosto Muito mais fino E ele também tem aqui Essa parte da bochecha Muito maior, né? E aqui também, assim Essa parte aqui Do cabelo dele Pelo jeito Ela vai mais pra baixo Aqui, né? E tem mais pra cá, assim Acho que tem uma Tem uma certa projeção Pro alto aqui, mas Até que a orelha Eu tô surpreso Ele não tem Ele não tem Ele não tem nada aqui Eu achei que ele tinha Uma costeletinha Mas não tem, não E no geral A roupa dele é muito Mais largona Do que eu fiz Olha, esses botõezinhos Aqui, hein? Esse botãozinho Aqui no Que eu não Incluí de jeito nenhum E aqui Isso daqui Bem mais Compridão pra cá E a calça dele É enorme É enorme Olha o tamanho Nossa, eu não ia lembrar Desse jeito nenhum Eu lembrei da espada Olha, a espada Até que eu acertei bastante Acho que a espada Foi o que eu mais acertei Na verdade Deixa eu ver Fica aqui um antes e depois Também, ó Fica aqui pra gente Comparar Dá uma olhadinha Como é que tá aí A diferença Hum, leves à luz Eu acho que eu tô começando A entender muito mais Sobre esses designs E fica aqui o experimento Pra você também Vale a pena você fazer Pra ver o que você consegue Perceber de diferente Eu gostei bastante Do experimento Vocês gostaram do vídeo É um modelinho interessante Pra vocês Querem mais desse modelo Então deixa aqui pra mim Recomendações de personagens Pra eu desenhar no próximo Que eu vou pegar agora Desses comentários Desse vídeo aqui no YouTube A outra vez foi no Twitter O próximo vai ser aqui Do YouTube Então me segue lá no Twitter também Quem sabe não tem outras coisas Que você pode me ajudar por lá Que vai virar conteúdo aqui no canal Talvez eu escolha A sua recomendação Beleza? Então é isso daí pessoal Muito obrigado pela presença Em mais um vídeo aqui no canal Brush Rush Eu adorei fazer isso daqui Vamos ver se funciona Se é algo que é legal Pra gente fazer mais vezes Ok? A gente se vê no próximo Valeu e falou Tchau 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 Tchau